MÚSICA Então, no meio da asa aí, ó Nesse vermelho aí, sobe ali, Arma X Fica aí, eu vou Subir na moral, hein Eu vou subir na moral, vamos lá Pô, aí, eita Nossa, eu morri Nossa, que violência Não fiz nada Tá bom, sobe aí, Arma X, então Eu acho melhor tu ficar em cima da parte vermelha aí Porque agora vai ser mais truculento, hein Presta atenção, segura a onda aí Eita Cê tá vivo, cara Eu tô, mas eu caí Caralho, ele explora muito rápido É que ele tem um jato, moleque Tu foi, eu fiquei Eita, 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 eita Ah, cara Um avião desse tamanho Explodiu pra um postezinho michuruca daquele Como você é burro Eu quero que vocês prestem atenção, como é que esse avião é brabo Entra comigo agora no avião, vocês Entra no avião comigo Vamos fazer uma bagunça com isso aqui, cara, ó Mostrar, é que vocês não estão entendendo o poder dele Alguém fica na metralhadora, o outro fica na... Tem duas metralhadoras, na frente e na de trás Pegue esse avião gigante aqui Vou invadir o Forte Zancudo e matar geral Qual esse... Qual é o nome dele? O Tula? Tula, isso Esperando você aqui Tudo bem, ó, a gente vai invadir o Forte Zancudo na ignorância, hein Aí, ô Igor Ah, acho que eu fui, acho que eu fui Ó, presta atenção, presta atenção na pressão, ô Igor, olha isso Ia lá, não foi Não, peraí O que foi? O que que tem de diferente esse avião aqui, Adriano? É, você tem que ter comprado o turbo, se você não comprou, não tem Ah, não tenho nem Ó Ué, cadê o turbo, gente? Não sei Aê Eita Caralho Era só pra infinita? É bolado Mas só funciona se você estiver no chão Aí tem o negócio Tu bota pro lado É ali mesmo, ó Tu bota pro lado, olha isso Moleque, esse avião aqui é o bicho solto O que aconteceu pro lado? Hã? O que aconteceu pro lado? Que eu não vi Tu não viu a... 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 a asa A asa vira, velho A asa virando Ah, eu não consigo ver a asa Não, matei mais Olha isso Olha isso Eu consigo olhar pra trás Eu tô perdendo toda a graça Olha isso Aqui, ó Ó Eita, porra Ele nada, rapá Aquele fogo na asa era proporcional, Adriano? Calma, calma Aí, vou Vambora Ai, não Aquilo ali Aquilo ali não era pra ter acontecido Não, não Aquilo ali não era pra ter acontecido Agora tá caminhando o meu avião Só dois Só tem duas É porque eu... Ih, rapaz Fudeu Calma aí, cara Calma aí, vamos nadar Vamos nadar Não, não, não Tá caminhando Tá caindo pro lado Calma aí, calma aí Calma aí, voltei aqui Apaga o fogo Vamos apagar o fogo Que a gente molha Molhar aqui na... Ai, meu Deus do céu Não, pera aí Vira, vira Calma aí, cara Vira, vira Calma aí que tem o turbo Calma aí que a gente usa o turbo Aí, se a gente fizer o turbo pra baixo O que será que acontece? Caralho Eu vou lá no turbo 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 Ahn? Ó, eu vou... Eu vou... Aqui, tá tranquilo Tá tranquilo, vamos voar Vambora Vambora Agora que o turbo... Eita Calma aí Isso... Ai, meu Deus Perdeu uma parte de trás De impressão minha Ih, perdeu o controle Deixoto Ai, meu Deus do céu Calma aí Eita, porra Caralho Moleque, o turbo funciona De cabeça pra baixo Deixa eu botar a direita Só pra ver o que tá acontecendo Eu não consigo Eu não sei o que tá... Eu não sei o que tá acontecendo Não, o turbo só funciona Se você tiver... Ih, rapaz Eu acho que... Ih, deu ruim Eu vou morrer Mas ela não... Sai daí Ela não afunda Mas não afunda Caralho O bicho não afunda O bicho é brabo Eu tô brabo Ó, forte zancudo Marca lá e vamos, tá? Calma aí que eu vou decolar primeiro Cês tão aí já? Vamos Tô 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 Como é que eu dou nítro? É o espaço? O espaço Não, R3, porra Vai, ó Pimba Fui Caralho Vai embora, né? Mas dura muito É, dura muito Mas tem que ver o outro jato Cês tão ligado no outro jato Ó, vamos forte zancudo Tipo, quando eu encosta no chão de novo É, é, é Mas, ó Presta atenção, Didi Se você botar pro lado Segurar pro lado Cê vai abrir a câmera Da, da, da Desgraça Tá? E aí, solta umas bombas De desgraça aí no mundo Nossa, não Eu tô tomando fumaça Não, não Tem que segurar Não, tem que segurar pro lado Pra, pra Eu tô, eu tô atirando aqui É a bomba dele de graça Tô segurando Tô segurando Então você não instalou as bombas Eu instalei, instalei Bomba de fragmentação Ué, mas era pra ter então Eu tô vendo Eu tô matando geral Bolinha? Bolinha Tem que segurar pra Direita Eu vou pousar Se fura geral Essa fumacinha aí É pra despistar o míssel É, é pra tirar míssel Eu só atiro pra trás Não Então a gente faz uma manobra Eu quero ver se o helicóptero Aguenta a pressão disso aqui, rapaz Vou dar um tapa Só a pimba Tão chegando, né Tão chegando É, o avião é rápido pra cacete Ó E agora? Eu vou descendo forte Porque eu tenho ousadia Vai pousar? Vou pousar Epa É, na hora de decolar É só apertar um botão Que você vai Ó, ó, ó Ó Ó Isso aí, isso aí Pode furar, pode furar Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vai Cadê? Aê, ali, ali, ali O caminhão ali atrás Explode aquela merda Explodiu Atira o caminhão aí, Igor É horrível É muito ruim Boa Tem uns caras na esquerda Na direita Tem, tem Eu vou virar aqui Vou virar aqui Vai lá, vai lá Fura eles Cara, esse metralhador é meio bunda Tem dois caras na direita Caramba, eu explodir um carro Foi meia hora É, não Tá bom, vambora Já estamos com quatro estrelas aqui Tchau Vambora Eu quero lutar com os helicópteros E os jatos que eles mandam atrás Cadê? Eita, caralho Caralho Peraí que eu aguentei Peraí que eu aguentei Eu aguentei Peraí que eu aguentei Moleque, eu aguentei o missil do jato Tem dois helicópteros e dois jatos Eu não tô vendo porra Eu posso matar eles também Ah, tem um jato aqui atrás da gente Ah, não, peraí, peraí, peraí E não dá pra ver Ai, fudeu Ai, ai, ai Perderam a altitude, gente Eita, porra É É Não deu Ele até aguentou o primeiro tiro do jato Não é massa? Acho que foi dois miss Caraca É